Música Simpates e uma derrota Apita o árbitro, bola rolando Começa o jogo no Santiago Bernabéu Tripola aqui pelo lado direito Para Carvajal, domina Carvajal Vem para o chute Gol Do Real Madrid Bola para a área, domina Diego Lopes Ele toca ali por dentro O Hugo Duro defendeu O goleiro Lunin Mais uma vez, Daniel Guerra Canos botou na frente O Hugo bate para o gol Lunin faz a defesa Colocada na frente para Vinícius Júnior Ele parte contra a marcação do Mosqueira Deixou Mosqueira para trás Vinícius Júnior Olha o Malvadeza aí Para fora Vinícius Júnior Toca para o Rodrigo Rodrigo ficou em frente Fez a finta Ainda Rodrigo Lindo o lance para o Vini Malvadeza Defendeu O goleiro Mamar da Chiville De novo o Pepe Lu Levanta Olha o desvio A bola passa de novo O Helio Hugo Não foi exatamente uma chance Tão clara de gols Rodrigo Vinícius Júnior O Malvadeza Deixa o dele de peito Gol Gol Vem o Real Madrid de novo Vinícius Júnior Vinícius Júnior Gol Do Real Madrid E olha aí Rodrigo 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 Gol Rodrigo Alá Madrid Está pedindo é Rodrigo A bola é para ele Ficou de frente Rodrigo Rodrigo Lindo o lance do Rodrigo Que bonito Gol Hugo Gonzalez No cruzamento Iranchuque Hugo Duro Gol O do Valência Até que Que bom Obrigado.